E olha só, moradores de patrocínio paulista, gente, olha essa situação. Eu fui pessoalmente lá conferir, o pessoal ligou aqui na nossa redação e falou, ó, Ribeiro, tem uma área aqui em patrocínio que ninguém tá aguentando mais, o cheiro é muito forte, fedou mesmo, sabe? Virou um lixão a céu aberto na entrada de um condomínio de chacras ali em Tristais. O pessoal não aguenta mais, eles falaram que há mais de um ano que o local tá daquele jeito. Vamos conferir, põe no ar. Essa área que acabou se tornando um lixão a céu aberto, fica bem ao lado da rodovia Ronan Rocha, já pertence ao município de patrocínio paulista. Bem no final desta estrada aqui de terra, tem um condomínio de chacras. Então muitas pessoas, moradores, acabam passando diariamente por aqui, ligaram pro Balanço Geral e nós viemos aqui pra mostrar a situação, que realmente está muito feia, gente. Olha só a quantidade de lixo, tem todo tipo de material, tem resto da construção civil, tem vaso sanitário, tem lixo orgânico e o que mais preocupa também, por causa do meio ambiente, olha só, resto de couro. Isso daqui é proveniente de fábricas de calçado e até bancas de pesponto. Olha, tem sapatos aqui, novos, que com certeza foram descartados por algum defeito. Olha só, sapato novinho, bota, tem muito solado, isso daqui, ó, borracha. Isso daqui não se dissolve na natureza. E olha só, tá muito, muito sujo, o cheiro aqui é muito forte, tem animais mortos. Então assim, o pessoal reclama que a prefeitura, né, o poder público, não faz a limpeza desta área. A gente tem até um vídeo que um dos moradores gravou e mandou pra nossa equipe, vamos ouvir? Olha que bagunça aqui, olha só, olha que lixo, olha que coisa feia. Isso é um absurdo, gente, tem que limpar isso aqui, ó. A prefeitura não tá dando conta de limpar, não. Tem pouca samba outra vez aqui. Olha que coisa horrível. Cachorro morro, o que pensar tem aqui, senhor, misericórdia. Isso aí é um absurdo. A situação tá bem complicada, essa área realmente acabou se tornando aí um lixão a céu aberto. E tem incomodado muito os moradores. E o que eles pedem apenas é que o poder público tome uma providência pra limpar esta área. Talvez até cercar aqui, se realmente for uma área pública ou, se for uma área particular, pedir pro dono colocar um alambrado aqui pra evitar também que as pessoas joguem lixo aqui. Bom, gente, o que a gente tem pra falar sobre isso, né? Realmente a situação ali tá bem complicada. Tem muito lixo, o cheiro ali é muito forte. Eu concordo com a indignação dessa pessoa que gravou o vídeo, né? Dos moradores que passam ali todos os dias. O poder público tem que cumprir o papel dele, com certeza, né? Se é da prefeitura fazer a limpeza, tem que ser feito. Mas, peraí, esse lixo vai parar sozinho aí? Vai voando com asa? E cai aí nesse terreno? Cai nessa área aí? Com certeza não, né? Então a pessoa ou as pessoas que jogam lixo aí, talvez vai à noite aí, joga todo esse entulho, é um porcalhão. Será que jogaria dentro da própria casa? Será que jogaria entulho, bicho morto, morreu a vaca ali, o cavalo? Será que jogaria na sala? Em cima da cama do quarto? Com certeza não, né? Então a gente tem que cobrar os dois lados, gente. Porque aqui a gente tem que falar a verdade, não é só cobrar do poder público. Não adianta a prefeitura ir lá e limpar e aí depois de meia hora ir aparecer alguém lá, um carroceiro, alguém com carro, com caçamba ali, jogar o lixo ali e ficar ali fedendo, atrapalhando a visão de quem passa ali, atrapalhando, incomodando os moradores. Então tem que ter sim a ação do poder público, mas tem que ter a consciência e a educação para que as pessoas não façam isso, porque não foi parar sozinho o lixo ali, não. A prefeitura de patrocínio paulista informou em nota que o departamento de obras faz a limpeza das caçambas toda semana e o lixo é resultado do descarte irregular. A prefeitura pede a colaboração para fazer o descarte corretamente dentro das caçambas. Mas olha só também, prefeitura, não tem caçamba ali, viu? Passaram alguns moradores ali, não quiseram gravar entrevista com a gente, mas disseram que esse problema já persiste há mais de um ano e que sim, haviam caçambas ali, só que agora não tem, tiraram essas caçambas e aí o pessoal deposita todo esse lixo ali, naquela terra ali, no acostamento daquela pista. Então, se puder devolver, colocar essas caçambas de novo para melhorar um pouquinho a situação também, a gente agradece, viu?